Sejam bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo de Fortnite, a série onde eu mostro a evolução de um noob, no caso eu né Tô jogando esse modo aqui que é 20 contra 20, contra 20, contra 20, contra 20, são 5 equipes de 20 E aqui nesse modo, acho que na terceira safe que fecha, o tempo começa a contar, a equipe que tiver mais players vivo ganha Eu vou cair... Vou cair nesse... Num motel Espero que não tenha ninguém aqui A equipe dispersou bastante né, vamos ver se a gente consegue ganhar desse jeito Ó, já tem uma pump aqui Uma tática Nada aqui, vamos organizar O cara tava moscando ali Matei na picareta porque eu tô com pouca bala, então vamos economizar Um baú aqui dentro do caminhão Vou tomar esse escudo Parece que não tem ninguém aqui não Opa, uma poção zona Opa, uma poção zona Tem um baú aqui em cima Uma shot pesada Eu não sou muito fã de jogar com ela, mas vamos ver Ó, uma granada de gás O famoso peido Tem outro baú por aqui Aqui em cima É Não, vamos pegar aquilo ali não Bandagens Pegar aquilo ali só por causa das balas Estamos dentro da safe Então beleza Tem mais duas casas ali do lado Vamos ver o que que tem aqui Não tem baú aqui em cima Não tem baú aqui em cima Não, aqui tem baú Deixa eu ver o que que tem aqui embaixo primeiro Não tem nada Não consigo construir o chão aqui Então vamos pro parque agradável Lá deve ter gente Pegar uns materiais Se não Não tenho que me proteger Tem um cara solitário lá em parque Me unirei a ele Tem um cara solitário lá em parque Ainda estou com pouco material Bom, o cara está saindo lá de parque Então vamos embora Também não vou pra lá pro vídeo não ficar muito curto Que com certeza morrerei Vamos Vou me unir a galera ali Estão construindo umas fortalezas ali Estão construindo umas fortalezas ali Nossa, eu dei uma travada feia aqui agora Ah, o safe está aqui Estamos bem na borda É bom que a gente pega quem estiver fugindo da tempestade Com certeza vai vir gente dali Vou ouvir tiros Será que tem gente aqui dentro Aqui em terras anárquicas Vamos lá Aqui em frente Tá bom E aí E aí Vamos lá Ó, nosso time tá com 16 Então vamos ver se tem algum loot sobrando aqui Ó, tem bala ali pelo menos O cara marcou ali, deve ter gente vindo ali, ó Tem um cara ali em cima Ó, deve ter vindo, deve estar vindo gente dali Ali Vocês tão vendo como eu sou bom de mira, né Ó, tem mais gente aqui Deixa eu fugir da tempestade, né Porque aqui dói Os caras são malucos Deixa eu tretar ali na tempestade Aí Vamos salvar os caras, né Ó, tem mais gente E aí O que é isso? Olha o cara lá, indo lá pra tempestade Nossa, tá longe esse negócio Olha lá, a safe ficou pequenininha Ela só fica daquele tamanho e começa uma contagem regressiva Aí quem tiver mais players vivos ganha No caso a gente tá bem, estamos com 15 players vivos Eita, tem treta ali Eita Vou ter que correr porque não vai dar pra tretar assim não Meu Deus Já era Nossa, morri Ah, tinha um cara aqui atrás É, não vou ficar pra ver o final não Deixa pra lá Bom, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreva pra mais vídeos E até a próxima Fui Tchau